O Centro de Educação Infantil da Câmara ganhou o selo Amigo do Peito da Secretaria Municipal de Educação. O reconhecimento faz parte de uma campanha de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. O selo Amigo do Peito reconhece práticas adotadas pelas creches do município que incentivam o aleitamento materno. Na Câmara Municipal, o SEI já acumula seis selos. Então, para que a gente possa receber, a gente trabalha com várias esferas. Que seria a esfera do ambiente, a esfera dos profissionais, da equipe envolvida e a esfera das famílias. Quando o selo vem, ele nos certifica que as ações que nós temos aqui, elas estão sendo certeiras e estão de fato atingindo a comunidade que precisa disso. O reconhecimento faz parte da campanha SEI Amigo do Peito. Ação promovida pela Secretaria Municipal de Educação e Coordenadoria de Alimentação Escolar de São Paulo. O objetivo é garantir o direito de bebês e crianças à proteção para o desenvolvimento físico, mental e social. Na prática, para os pais, o selo representa tranquilidade. Desde a minha primeira conversa com o SEI, já me foi dito que eu tinha um livre acesso para poder amamentar, que eu podia trazer meu leite em segurança. Me foi informado, perguntaram como era a forma de alimentação do bebê, que ele começou aqui ainda com sete meses. Até hoje ele mama e eu me sinto muito acolhida e muito respeitada e incentivada. A minha esposa trabalha aqui na Câmara, então ela é chamada quando precisa de amamentação. É livre, né? É para ela. É até emocionante ver o amamentando.